Música Bem que é pessoal, aqui é o seus amigos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Magic do canal, amigos, rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos as minhas recompensas do fim de semana passado E também vou falar um pouco sobre as atualizações que já vocês devem estar por aí a ver Olá fãs, FIFA Ultimate Team, de agora até 27 de Fevereiro, não falta muito Mais de 400 jogadores vão ter as suas pontuações, isto é De hoje ou de alguns dias atrás, não sei quando é que saiu esta atualização Até dia 27 de Fevereiro, vão sair as atualizações dos jogadores Gradualmente, não vão sair todas tipo de uma vez, ok amigos Neste momento, apenas e só apenas acho que só saiu as atualizações para os jogadores da Premier League E depois, por aí fora, deverão sair das outras ligas Mais de 400 jogadores vão ter as suas pontuações atualizadas no FIFA Ultimate Team Reflete-me assim as suas exibições na vida real, como a gente gosta Quanto mais reflexos da vida real, melhor Por menos o Silvio adora Hoje começámos a atualização da pontuação com a Premier League Tal como o Silvio disse, se um jogador foi selecionado para a atualização de pontuação Um novo item com pontuações atualizadas passará a estar disponível em packs Isto é, vocês já têm a carta antiga, essa carta não vai alterar Apenas as ones to watch, mas acho que não há nenhum caso destes Por isso amigos, o que vai acontecer é, se vocês têm as cartas antigas É vender, o preço vai descer e cada vez vai descer mais em princípio Para poderem comprar as atualizações Tipo, o Silvio está a pensar seriamente em comprar o Walker Pelo menos, que atualizou de 81 para 82 O que até é o Silvio tem a carta ones to watch Já está atualizada automaticamente Não sei, mas alguns guilders, se vocês saibam Deixem nos comentários da Premier League Acho que daqueles que eu tenho, não sei se houve algum que atualizou Se não, mas também posso ir ver isso Mas se não, deixem nos comentários a ver o WhatsApp Para além disso, alguns dos jogadores selecionados Para a atualização de pontuações vão ainda ter utilizações das suas versões Em forma de extensão, acho que isto é os ones to watch Mas pronto, não sei Vamos lá então, visto como bem o Silvio não tem vindo ao Foot Champions Não tem vindo ao FIFA, aliás E nós temos, começámos aliás, esta semana amigos Nós começámos o quê? Foot Draft, a escolha dos jogadores Aquela equipa está com muita qualidade Temos jogadores de muita qualidade Combinar aquilo com química, não sei o quê, vai ser complicado Muitos de vocês já deixaram as dicas E durante esta semana vai ser já o primeiro jogo de FIFA Foot Draft rumo à glória Com a vossa ajuda, completamente amigos Por isso, quem não viu, passe lá e deixaram aquele apoiozão E para verem o vídeo, porque muita gente certamente não viu I don't know why, but Amigos, não dormeçam da baliza Foot Champions, as suas recompensas estão aqui amigos O fim de semana passado se ficou No miserável Gold 3 Mas tem quatro jogos que eu fiz Dois Mega Packs, um pack de jogadores raros Trinta mil moedas, bastante bom até Juntar ali as minhas 100 mil moedas 100 mil moedas que foi de quem? Gabi Adina Que o Silvio vendeu Provavelmente já falei disso no outro vídeo anterior Amigos, não sei se consigo viver Pois já não vou conseguir viver a semana passada Mas eu posso-vos garantir Amigos, o Silvio fez 18 vitórias Mas eu fiz à volta aí de 20, 22 jogos Não fiz mais 20, 22 jogos Foi os jogos que o Silvio fez Não Mais À volta de 25 jogos 25 jogos Eu perdi para ir mexer o acerto 25 jogos Para o Silvio fazer o Gold 3 Lá está 25 jogos É tipo metade do tempo dos 40 Quase Então Foi o tempo que o Silvio teve a semana passada Neste fim de semana nem vou ter tempo para isso O Sporting joga a casa O Silvio vai ver É logo tipo 4, 5 horas do meu sábado Que era onde eu tinha mais tempo livre Para fazer os jogos que o Chapman não fiz Na sexta-feira optei então por skipar isso E tive a jogar outras coisas em live Se tu não viste também podes passar no canal Certamente tens lá live A jogar CS com os maluquinhos E Amigos Epá E vamos ver se o Silvio volta em força Para o próximo fim de semana já Para o FUT Champions Quero ver sim Se começamos com uma live na sexta Para ver se o Silvio consegue outra vez chegar aí Então ao Gold 1 Ou pelo menos Tentar Gold 1 Se não Tentar atacar o Elite Amigos Este fim de semana Nem sei se vou fazer algum jogo Não faz muito sentido se calhar Amigos outra coisa que eu vos quero falar Que eu vos quero falar Isto é O meu plantel ativo É assim Como eu vos estava a dizer há bocado Se você está bastante contente com esta equipa Este jogador é aquele que eu vou atualizar Certamente De 81 para 82 Não é assim Grandes diferenças de contos também Acho que dos outros todos Não há ninguém O Budapunho está no banco Porque ele se estava castigado Ou lesionado Estou à espera que estes dois Ainda subam de preço Like top 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 Garino Esta carta foi comprada Por 442 mil coins Neste momento já está um bocadinho mais cara À volta de 500 mil coins Não sei se vendes Não sei se não vendem Deixem nos comentários Amigos E agora Atenção Martial amigos Este Martial é uma besta Do caralho Amigos O Silvio tem que ir buscar o outro Tem que ir buscar o IEV Se calhar as minhas coins Os meus objetivos Já tenho 100 e tal mil Martial anda À volta dos 200 mil Martial IEV E Gabriel Jesus On Swatch Provavelmente serão as minhas Aquisições Para a frente de ataque Juntando a bola azia Mas Deixem vocês Dicas nos comentários Podem tentar Fazer o suspense De outra maneira Mas Amigos O Silvio quer Gabriel Jesus On Swatch Está ao mesmo preço Que Gabriel Jesus IEV Isto é uma causa E vocês sabem Gabriel Jesus Lesionou-se Vai estar a cerca de 2 a 3 meses Lesionado E há muita gente Não está para estar à espera Que ele venha de novo E depois Se for preciso Até nem vai voltar Da melhor forma Já este ano Então Muitos já abdicaram Das suas cartas E por isso é que elas Desvaluzaram Amigos Gabriel Jesus Estava em 500 mil 400 mil Desceu a pique Já está nos 200 E vem por aí abaixo Acho que vem mais O Silvio ainda vai para mais um pouco Certamente Ele vai abaixar mais o preço Por isso Meus objetivos então Para a minha equipa Para já atacar O próximo fim de semana Não sei Não deverei ter contas para isso Mas passa por aí Tentar então Gabriel Jesus IEV Para ficarmos ainda mais fortes Amigos Vamos então ao que nos interessa Pack Mega Pack Mega Pack De jogadores raros Ok Poderá ser aqui cartas Já com utilizações Ora um walkerzinho Já era top Vocês acham que eu vou contento Lembram-se das recompensas Do fim de semana Do Elite Amigos Foram uma bosta Uma bosta O melhor foi Ver umas 70 mil coins O Silvio vendeu Vendeu Os coins Não fizem nada de jeito Fizem a volta de 100 mil coins Vamos ver se com um golo 3 Nós não sacamos melhores cenas Não há essa probabilidade Nós vimos já aqui Amigos Não saiam daí O Silvio vai apenas E só apenas falar Aqui é um pouco De equipa da semana Vocês acham que o Silvio gosta de falar De atualizações De equipa da semana E eu não quero estar a fazer 2, 3 vídeos 4 vídeos A podia fazer Cada vídeo Falar cada coisa E não o faço Amigos Peguem várias coisas E falo tudo o mesmo Tentar ser mais breve Possible em tudo Amigos Está aqui as cartas EF desta semana E o que eu falava Amigos Está aqui Martial Este é o meu objetivo 93 velocidade 82 de remato 76 de passo 80 de físico 46 de defesa E 89 de drible Amigos É uma carta muito boa Ele já muito esta Na outra Então nesta Então Não sei Temos também Mané EF também 99 de velocidade Ramato 87 86 de passo 86 de físico 42 de defesa E 91 de drible Muitos de vocês Se calhar Ter Mané E Valencia Um de cada lado Não era mal pensar Não sei Vou pensar nisso A cena de Mané É o físico Todavia Ele já está Bastante melhor Quase 90 de físico Ele A sua compreensão É mesmo Pequenina Não sei Até que ponto É que pode ser Ou não Besta Mas quem sabe No futuro Acabará Acabará por comprar Ou não Gabiadinha Lá está Aqui esta carta Que o Silvio Tinha comprado Oncewatch E vendiu Amigos Muitos de vocês Disseram Silvio Espero que saia a carta Depois vendes Amigos Desceu 20 ou 30 mil Coins O Silvio Na altura Vendeu por 100 mil Só na expectativa Ele já na expectativa Vai ser uma carta EF A carta se poupa 100 e tal Coins Aconteceu a carta Mesmo Ela baixou Porque Devem ter sido Várias Então a carta Baixa 70 ou 80 mil Eu ganhei dinheiro À grande À grande Comprei Gabiadinha Por 30 mil Coins Higuaín Suárez Amigos Besta esta carta Não é Para quem tem Liga Espanhola Também tem aqui Estes Belga Carrasco Defesas aqui Tops também Hamels Mais uma aquisição Mais uma suída Top para o Hamels Marquinhos Este defesa Inglês O Keane Também está aqui Uma carta mais Ou menos engraçada O guarda-redes Leno Do Borussia E de Leverkusen Borussia E de Leverkusen Vejam lá Eu vim até agora Um clube Amigos Do Bayer Leverkusen Amigos Valdez Thomas Magheri Muller Bentaleb Berg Gomes Não serão assim Grandes coisas Poderão ser auxílos Nas recompensas Vocês não querem Estes jogadores Aqui do banco Acho que não há Que nenhum Que vale assim Garantecendo Só se for mesmo Valdez Ou aquele Muller Do Hamburgo Aqui destes Aqui também Muito menos Este 74 é capaz De valer qualquer coisa Porque é da Mónica E está um jogador Muito OP Vamos ver Vamos ver o que é Que nos sai Se no X Já um F Já era top Vamos ver O que é que A IR reservou Para o Silves Neste fim de semana De golo 3 Vamos embora Fazer um dólar E está a cara Da amendoá O Silves vai abrir Primeiro este aqui Paco de jogadores raros Não Não vou abrir Primeiro um mega pack Bora amigos Bora Bora Não esqueçam De deixar o like Que se eu Raid Raid não levou Upgrade Pera amigos Não Jesus Christ Sai-me um jogador de 81 Houve um jogador de 83 84 Para quando houver Os fucking dos Oh my god Só bosta Amigos Só bosta O melhor disto ainda Foi os contratos Vejam lá E as cenas para as lesões As cenas para as Exposições Repetidos Está aqui como Oh my god Deixa eu ver se isto Fala alguma coisa Acho que não Acho que não Bem O Silves vai meter Tudo 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 Para a lista De transferências Depois eu vejo isto Com mais calminha Para ver se posso tirar Aqui o maior Número de caixões Pessíveis Amigos Vamos então abrir Fazer um dólar E está Um dó Li Está a cara Da amendoá Um segredo Colúrio Do castelo Livre Vistar A parinha Para não Para Oh Vou brilhar Aquelas Casilhas Sério Casilhas Meu Casilhas Oh Jesus Oh Jesus É que nem Um fucking De um jogador Amigos De 83 Nem de 84 Os gajos agora Estão a morrar Os meus jogadores De 83 De 84 Eu estou Impressionado Para que graças Com estas situações Amigos Né Mas vou começar É fazer Quicksal Os jogadores De 75 De 76 Até os jogadores De 80 Vou começar A fazer Quicksal Bem amigos Vamos lá Para o último Pack Amigos Se tu ainda não deixaste Likezão E ainda não partilhaste Com estes amigos O vídeo Não custa nada Deixaste apoio ao Silvio Se queres mais vídeos De FIFA Porque há sempre gente Aí dizer Silvio trares FIFA Silvio trares FIFA Mas depois quando trares FIFA Ou não veem Ou não apoiam Vai lá amigos Come on Mostrem a vossa força aí Não amanhã Mas possivelmente Depois de amanhã Vamos ter o primeiro jogo De draft No canal E tu não vais querer perder Vamos embora Mais um pack Oh my god Vai lá Qualquer coisinha Um TV central Oh my god Max Zimovic Não sai nada De jeito amigos Já está Gol 3 Agora A ser gol 3 Nos packs Lemar Philips Guerra Vale pelos contratos Amigos Vale pelos Pelas cenas de física Olha Ponto é o 3 Bastante top Só aí Só aí estão 3 mil coins Nada 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 De jeito Amigos Nada Nada De jeito Nada De jeito Nada De jeito Jesus Christ Vai tudo Para a transfer list Se você vai tratar Essa situação Amigos Tenham em atenção O que você falou Ideias da equipe O que é que vocês acham Que você vai fazer Aqui esta equipazinha top O que é que vocês faziam No meu lugar Vocês também Estão sempre a aprender convosco Vocês sabem O que é que acontece Ganhamos todos Amigos Likezão Partindo Que os vossos amigos Sabem que se você não tem graça nenhuma Até a próxima E Boi Haha